Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à nossa audiência pública. As 9 horas e 40 minutos do dia 10 de maio de 2022, na condição de presidente da Comissão de Tributação e contando com a presença da deputada Marta Rocha, dou por aberto os trabalhos lá, quarta audiência pública, com a seguinte ordem do dia. Um, debater o projeto de lei 5789 de 22, de autoria do deputado André Ceciliano, que dispõe sobre a instituição do regime diferenciado de tributação para a indústria de transformação plástica, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar 160, de 17, e na cláusula 13ª do convênio ICMS nº 190, de 17, e suas emendas de plenário. Faremos primeiro esta discussão, para, em seguida, debatermos o projeto de lei 5786 de 22, também do deputado André Ceciliano, que institui o regime especial para o setor de embalagem de papel ou de papelão, também com base no parágrafo 8º do artigo 3º da PL 66017, e também na cláusula 13ª do convênio ICMS 190, de 17, e suas emendas de plenário. O PL 5789 recebeu 12 emendas, e o PL 5786 recebeu 10 emendas. Eu queria aqui registrar as presenças do subsecretário de Estado de Receita, o Adilson Zegur, do subsecretário adjunto da Subsecretaria de Estado de Receita, o Thompson Lemos, do superintendente de tributação, do Pedro Gonçalves, do Auditor Fiscal da Receita, Luiz César Moura de Som, estava aí, mas... Do Auditor Fiscal da Receita, João Carlos da Costa, representando o gabinete do governador, a Priscila Sacalém, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seu assessor especial, Edson Valadão, representando o IBP, o Jorge Sequeira, representando o Comitê Tributário de Gás, o Felipe Watson, e, representando a Simperge, o Gladstone Júnior. Tem mais alguém que eu não tenha citado? Ah, perfeitamente. É que não estava ainda ticado. Representando a Procuradoria-Geral do Estado, o doutor João Paulo Melo. Vamos lá. Representando a Firjan, Rodrigo Barreto. Firjan, Firjan, Firjan. Está só nas nominadas, que eles não mandaram o... Está bom, sem problema. O Isaac Plaques não está aí, não, não é? Não. Não. Não, só para atualizar aqui. Rodrigo Barreto. Obrigado. 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 representando o IBP, o Matias Lopes. Deixa eu ver aqui. O IBP tem dois representantes, Matias Lopes. Faltou alguém? Rio Indústria e Associação Comercial. Sandro Reis. Mais alguém? Bom, então, vamos dar aqui a início aos nossos trabalhos. Nós vamos fazer, deputada Marta Rocha, quatro audiências públicas, duas a duas, dos quatro projetos que foram à pauta. Os parlamentares e o Poder Executivo são vorazes em querer conceder incentivo fiscal. A gente hoje vai discutir a LDO, LDO de 2023, doutora Priscila Sacalém. Lá consta, na LDO, com todas as deficiências possíveis de cálculo, 19,4 bilhões de reais de incentivos fiscais. Nesse ano de 2022, doutora Dilson Segur, a proposta que veio à casa, também com todas as desconfianças numéricas, era de 8,9 bilhões. Mais do que dobrou. Pode ser que tenha alguma coisa errada, mas não é o âmbito da nossa discussão. Vamos falar isso na discussão da LDO. Mas, mesmo assim, não para. Talvez nós já estejamos, viu, doutora Dilson Segur, cobrando o menor ICMS nominal do Brasil. A hora que nós passássemos para 26,57,96, as alíquotas reais, aquele discurso da carga tributária elevada aqui, ia cair por terra. Não é, doutor Thompson? Porque todo mundo lê as tabelinhas da 26,57. A carrada de legislações, reduzindo essas alíquotas. E aí são os números, não do parlamento, os números da LDO preparado pelo Executivo, doutor João Paulo Mello. Depois falta dinheiro. E ninguém sabe também o volume de empregos e aumento de renda que isso gera. Se gera. Dito isso, vamos abrir os nossos trabalhos. Está inscrito aqui para a primeira apresentação, não é? Ainda debate, ainda é apresentação. O doutor Edson Valadão, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vai apresentar aqui. Se eu me perdoe, mas não tem jeito aqui, negócio da questão das paredes. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o deputado Luiz Paulo, presidente da comissão. A deputada Marta Rocha. Cumprimentar aqui meus colegas da Fazenda, na figura aqui do Adilson e do secretário Thompson. Edson, cumprimentar a procuradoria na figura do João Paulo Mello, a assessoria do governador. Edson, só uma questão prática. E todos os outros. Só um minutinho. É porque todo mundo aqui não está vendo. Será que nós não podemos projetar lá? Naquela parede lá? Para facilitar a visualização. Orlando. Hein, Orlando? Não pode? Não pode? Esse negócio das paredes laterais é um horror, não é? O torcicólogo, uma parte não vê. Tem tela aqui que nem vai... Talvez pudesse, não é, Adilson? Tem tela minha aqui. Se a gente também fosse administrar a casa, que não queremos. Sob hipótese alguma. Eu e a deputada Marta Rocha, tenho certeza que eu e a deputada Marta Rocha, tenho certeza que jamais quereremos participar da mesa diretora. A gente está aqui para ser deputado. Não, não... Não, não... Orlando, o que é que... Tem tela minha aqui que vai ficar... Não vai mudar. Não vai ficar legível. Vocês desculpem. Enquanto ele muda, enquanto ele muda... Alô. Silêncio, por favor. Enquanto ele muda, nós temos algumas questões aqui, o Valadão e os que vierem a posteriori da apresentação dele, que eu quero aqui já deixar levantado. Que a cadeia dos produtos plásticos já está amplamente contemplada com o incentivo fiscal previsto no Decreto 44.418, de 13, que foi devidamente convalidado pelo CONFAS, através do Decreto 46.409, de 18, a despeito de sua vigência ser apenas até 2028 e não 2032. Essa é a primeira questão. Ora, e por que eu estou levantando isso? Se tem um decreto que deu esse incentivo fiscal até 2028, não deve a lei restringir o que contém naquele decreto. Nem, no meu entendimento, ampliar. A única questão que seria para discutir é a prorrogação de 28 para 32. Assim mesmo, recentemente, saiu uma decisão, deputada, deputada, não, doutora Priscila Sacalém, igualando o comércio à indústria até 2032, eu ouvi isso. Lei complementar 186. Já está o comércio para 2032. Então, essa é a questão, para mim, central desse projeto de lei. Quando os senhores puder... Não, ainda está arrumando. O outro não. Oi. Especialmente sobre esse assunto, você poderia só comentar o comentário? Depois dele. Eu só levantei que essa, para mim, é uma questão central. Esse comentário também está na nossa apresentação. Pode deixar, pode deixar, querido. Olha só. Eu, como presidente da Comissão de Tributação, levantei já essa questão em plenário. O objeto da audiência pública é exatamente esse. Se você faz uma proposta de legislação menor do que o decreto, não é uma... Mesmo eu tendo todas essas posições contrárias, não é uma posição inteligente. Mas, se for a maior, no meu entendimento, não vai estar apoiada na legislação aprovada no CONFAES. Então, no meu entendimento, a questão central é o prazo, 28 para 32. Mas eu estou levantando isso como o quesito central do debate, entre outros, que vocês queiram levantar. Mas eu só quis ganhar tempo enquanto está fazendo a instalação do equipamento. Enquanto a gente faz esse esquenta, vou dar um spoiler aqui da minha apresentação. O decreto 44.418 de 2013, ele não funciona, porque a carga tributária dele é quase o dobro da praticada em Minas Gerais. Fizemos um levantamento lá, pelos processos que solicitaram o decreto 44.418, e a gente identificou que somente de 2019 a 2021, só quatro empresas pediram, sendo que dessas quatro empresas, duas eram do segmento de reciclagem de materiais plásticos, e no meio do processo elas migraram para o benefício da 4.178, que é a lei que concede incentivo para a reciclagem. Então, em três anos, só efetivamente duas empresas pediram, comprova que esse decreto é ineficiente. Pois é, mas se isto é verdade, não estou dizendo que é mentira, portanto, se isto é verdade, há que se revogar o decreto, porque você não vai poder ter uma lei, um decreto em contradição. E não vale aquela forma antiga, que a lei complementar que rege os projetos de lei, define, revoga-se as disposições contrárias. Isso não existe, tem que revogar aquilo especificamente fora o contrário. Então, porque, vejam só, por que a gente vem para a audiência pública? Porque não há como você ficar discutindo essas nuances em plenário. Em plenário a questão tem que chegar absolutamente amadurecida, para ser favorável, contra, etc., etc. E esses quatro projetos em si, ele tem algum tipo de contradição com a legislação existente. Essa parede aí é melhor do que que estava. Mesmo rebatida, eu fico melhor. Está bom, está bom, está bom. Perfeição é melhor do que o torcicólogo e parte não vê. E quem vai passar? O Valadão vai para lá, Valadão? Orlando? O Valadão vai para lá, não é? Então, um microtone para o Valadão, por favor. O Valadão vai para lá. O Valadão vai para lá. Ela tem certeza, eu não tenho. A minha é um ou o outro? Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Vamos lá, Valadão. Bom, vamos iniciar aqui a apresentação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bom, voltando, bom dia a todos. Primeiro que a gente, lá na Secretaria de Desenvolvimento, a gente enxerga nesse momento uma janela de oportunidade para o Rio de Janeiro atrair novas empresas, por alguns fatores. Entre esses fatores, a gente listou aqui a recuperação da economia do Rio, que cresceu 4,1% em 2021, já recuperando os efeitos da pandemia. Consequentemente, a recuperação de todos os postos de trabalho que foram perdidos na pandemia, isso vai aumentar o consumo. A gente tem uma série de áreas disponíveis para instalação de indústrias, principalmente ali ao longo do arco metropolitano. Na parte dos setores mais ligados ao consumo de gás, a gente vai ter um aumento da oferta de gás, assim que o polo gás lube, fica pronto, e a roda 4B também. E a gente também enxerga uma necessidade da indústria investir para ela recuperar aquela capacidade produtiva, que muitas vezes ela foi perdida na pandemia, pelo fechamento de empresas ou diminuição. No setor de plástico, ao longo de 2013, que é o ano da publicação do Decreto 44.418, até 2021, Lá no finalzinho, entre 2019 e 2021, a gente perdeu empresas no segmento de plástico. Mais empresas fecharam do que abriram. Esses são dados extraídos da junta comercial. Com relação à questão do emprego, em 2020 o setor ainda conseguiu gerar emprego, então a gente teve um saldo positivo de 286 vagas, mas em 2021 ele já perdeu 110 vagas. Esse ano, até março, a gente já gerou 95 vagas, o que dá um estoque, o número de pessoas empregadas na indústria plástica de mais de 12 mil pessoas. Esse é o tamanho do setor. Com relação ao Decreto 44.418, ele concede três tipos de benefícios. O primeiro é o kit de ferimento, tanto de ativo fixo, como matéria-prima e insumo nas aquisições internas e nas importações. O de ferimento tem o efeito de diminuir, tirar o imposto do momento que a empresa compra aquela mercadoria, aquele bem e jogar para o elo subsequente da cadeia. Ele também dá crédito presumido, de forma que a carga tributária fique em 5,5% nas vendas e revendas de produtos industrializados ou consumidos. E para consumidor final é 7,7%. Ele também dá um crédito presumido de 90% para os produtos reciclados. E também tem uma redução da base de cálculo da alíquota de 20% para 13%. Essa carga que o decreto pratica, ela foi sofrendo aumentos ao longo do tempo. Então, o decreto de 2013, ele começou com uma alíquota de 4% e 6%. Em 2016, foi o primeiro aumento que foi 1% para o Fundo de Combate à Pobreza, quando ele passou de 1% para 2%. E em 2018, foi reduzido 10% do benefício justamente quando o Estado entrou no regime de recuperação fiscal. Por isso que a carga dele vem subindo ao longo do tempo e na nossa avaliação faz ele ser ineficiente. Aqui é o gráfico que eu estava falando, não sei se está bem visível ali, acho que a legenda ficou um pouquinho, não ficou muito legível. Que é o seguinte, os dois maiores pedaços da pizza, o 74 e o 73, são benefícios, são pedidos de benefícios para a Lei 9025, que é o atacado, e a Lei 6979. 11% não, 11% não, 11 empresas são por benefício da reciclagem, 13 para fármacos e 6 para comércio eletrônico. E para o segmento de plástico, foram 4 empresas só que pediram ao longo de 2019 a 2022. sendo que, aquilo que eu já comentei, sendo que duas dessas empresas migraram para o benefício da reciclagem, que é superior ao do Decreto 44.418, só para fazer esse registro. O Estado de Minas Gerais, ele concede incentivos fiscais, ele tem um incentivo melhor do que o nosso. Só que Minas, ele tem uma característica diferente da do Rio de Janeiro. Enquanto o Rio de Janeiro, ele faz um projeto de lei bem visível aqui, bem determinado para a empresa, de Minas Gerais, não. Ele tem leis que são genéricas no seu regulamento de ICMS, e aí a Superintendência de Tributação de Minas, ela faz regimes especiais para cada contribuinte, baseado nessas leis que são genéricas. Então, esses regimes especiais são retes, eles também não são publicados. Então, é muito difícil você saber exatamente qual é o regime que Minas dá, sempre que ela não publica esses retes. Então, a gente lá analisou o PL, e a gente viu que o PL objetivou a fazer a cola desses benefícios de Minas Gerais, que são genéricos, e restringir eles, aplicando para o setor de plástico. Então, o PL foi montado com duas vertentes. A primeira foi pelo artigo 9º da Lei 1763, de 1975, que é a lei que baliza o regulamento de ICMS de Minas Gerais. No PL está citado o número do decreto, mas ele está baseado nessa lei. O artigo 9º dessa lei dá a possibilidade de você conceder os diferimentos. E também no artigo 32A da mesma lei, que dá o crédito presumido, de forma que a carga tributária fique em 3%. Baladão, o parágrafo 1º do artigo 1º não diz isso que você está dizendo. Diz assim, o regime tributário que trata esta lei configura adesão restrita à indústria de transformação plástica ao incentivo fiscal previsto no artigo 7º e no inciso 14 do 75 do Decreto 43080, de 2002, de Minas Gerais. Então, para esclarecer, o Decreto 43080, de 2002, citado no PL, é o decreto que regulamenta a Lei 16763, de 1975, de Minas Gerais. Esse Decreto 43080 é o regulamento de Minas Gerais, e a Lei 6765, 63, é a lei que baliza o regulamento. Tanto que a gente vai até propor, lá no final da apresentação, uma melhoria na redação para citar a lei, em vez de citar só o decreto. Olha só, eu acho que tem que citar tudo. Se vai citar alguma coisa, citar tudo. Porque a adesão, tem que dizer claramente, a gente está aderindo a quê? Se tem a lei, a lei. Se tem o decreto regulamentar, a lei e o decreto regulamentador. Tem que dizer tudo. E eu também estranho o seguinte. Se Minas Gerais faz uma lei genérica e depois a superintendência de tributação, por resoluções portarias, faz uma pilha de ret, quem defende o interesse do Estado do Rio de Janeiro tinha que provocar por escrito a douta Procuradoria-Geral do Estado para entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Pelo menos o artigo 37 da Constituição Federal está sendo irrespeitado. Cadê a transparência, a publicidade, etc? Como é que um Estado pode dar um incentivo fiscal que a legislação infralegal está escondida? Isso não existe. Isso tem que ir para a justiça. Isso não existe. Eu me assusto em ouvir isso. E um decreto de 2002 da Procuradoria não ter ido ao Supremo ou não ter sido excitada pelos órgãos do Executivo para isso. Porque, seguramente, com o que o senhor me disse, eu vou oficiar a Procuradoria-Geral do Estado para que ela está em providência. Por favor. E aí, continuando, é que Minas confasou essa Lei nº 65, 63. Primeiro, ela publicou no Decreto 47.394. Lá ela vai citada com vários benefícios. O diferimento é o item 30, não sei se está dando para ver. Que é o artigo 9 da lei. E o crédito presumido é ali o item 117, que é o artigo 32A, inciso 9. Do decreto. Da lei é... A lei está confasada, o decreto não. O decreto é o regulamento de Minas. Então, se a lei está confasada, automaticamente o decreto está também. Não, senhor. Não tem nada de automaticamente. Olha, se eu aprovo uma lei e regulamento com um decreto espúrio, como é que é automático? Os nossos decretos regulamentadores, à época, foram para o CONFAS? Não é automático coisa nenhuma. Minas também, depois eu estou usando os atos. Deputado, acho que a gente está engolindo a barriga imensa nisso. Deputado, só para esclarecer aqui, que o decreto também está confasado. Eu até trouxe aqui o certificado de registro de depósito. Bom, se está confasado, ele está respondendo errado. Então, eu respondi errado. Então, me perdoe. Não, porque não é automático confasar o decreto. Me perdoe, não é? Por favor, continua. Não, tem o decreto, tem até o certificado do depósito, me equivoquei. Está bom, se ele está confasado. O que não está confasado são os RETs. Não, os RETs não. É esse que é obscuro. Por favor, continua. Está até o certificado do depósito, que lá em Minas fez. Aí a gente pede para fazer uma alteração na redação, que saiu até errado aqui, no artigo 9º. Não, citar ali a lei, o artigo 9º e o inciso 9A da lei, e o artigo 32A da lei 6763, regulamentada pelo decreto 43.048 de 2002. Isso que a gente pede para emendar ali. Ok. E também, o outro que a gente acha é dizer também, é um artigo dizendo qual é o crédito presumido, deixar claro no PL, porque ele fala que vai aderir, mas embaixo ele só descreveu os diferimentos. O senhor tem a sugestão aí? A gente vai mandar para a assessoria. Ok. Vamos continuar o nosso... Eu agradeço a sua apresentação, doutor Valadão. E tem uma outra questão que já tinha levantado, e eu vou passar para ele, ao Gladstone, presidente do Simperge. Gladstone, eu não estou lembrado o que representa essa sigla. Bom, bom dia. A gente vive a maldição das siglas. Bom dia, deputado Luiz Paulo, presidente. Bom dia, deputada Marta Rocha e demais componentes dessa audiência pública. O Simperge é o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. É um sindicato de abrangência estadual, filiado à Firjan, e representamos aqui as indústrias de transformação. Bom, eu venho aqui para explicar um pouco e muito brevemente a história da indústria de transformação de plástico. Na verdade, o que eu acho que mais motiva o projeto de lei de incentivo para a indústria de transformação é o fato do Rio de Janeiro, hoje, ser responsável por mais de 85% da produção do petróleo e gás. Nós temos no Estado do Rio de Janeiro a refinaria. Temos no Estado do Rio de Janeiro uma das quatro centrais petroquímicas do país. O país tem central petroquímica na Bahia, Camassari, aqui no Rio, São Paulo e no Rio Grande do Sul, em Triunfo. Há 20 anos atrás, o Estado do Rio de Janeiro era o segundo Estado em termos de transformação de plástico do país e, hoje, 20 anos depois, o Estado do Rio de Janeiro ocupa a sexta posição. Então, ou empresas foram embora, ou empresas fecharam, ou novas empresas, com certeza, não abriram estabelecimentos aqui no Estado do Rio. Isso traz para o Estado do Rio, efetivamente, um problema econômico. Por quê? Nós temos o petróleo, temos o gás, temos a matéria-prima. Essa matéria-prima é vendida a um dólar para fora do Estado do Rio de Janeiro e, como nós éramos há 20 anos atrás e continuamos sendo, hoje, o segundo mercado consumidor, nós temos que comprar o produto transformado de outros Estados. E, quando a gente compra o produto transformado de outro Estado, todo o valor agregado na transformação fica, evidentemente, em outro Estado. Tanto a questão do recurso da compra, como, obviamente, os impostos e os empregos. Então, e por que essas empresas foram para outros Estados, já que aqui nós temos a matéria-prima, temos portos, temos aeroportos, temos as universidades, temos o conhecimento, temos tudo aqui no Rio de Janeiro, pela questão da competitividade tributária. Isso realmente faz toda a diferença. O senhor tem que colocar também, senão o senhor não está sendo justo. Por favor, quero ser. Então, por favor, a gente imagina que tem o gás, porque 60% é reinjetado e o preço que é cobrado no Rio de Janeiro é maior do que outras unidades da federação. Recentemente, ele foi reajustado em mais aproximadamente 8 pontos percentuais para a indústria. Eu vejo essa casa brigando por isso. Não, sim, porque senão é sempre a culpa na carga tributária. Isso é um discurso político, partidário e eleitoral. Um dos grandes culpados é o gás ser reajustado como fosse commodity pela União e pela Petrobras. Presidente, eu vejo justamente essa casa defendendo essa causa. Mas, na verdade, o gás, sendo caro ou barato, ele é transformado em matéria-prima aqui dentro do Estado e vai continuar sendo. E vai continuar essa matéria-prima sendo exportada para que indústrias de transformação de outros Estados agreguem valor a essa matéria-prima e vendam novamente para o mercado consumidor do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu sou absolutamente a favor da defesa da competitividade também no preço do gás, mas, sem dúvida nenhuma, ele sendo caro ou barato, ele vai continuar sendo transformado em matéria-prima aqui dentro do Estado e nós não temos a indústria de transformação para agregar valor sobre ele. O Decreto 44.418, como o Valadon comentou, embora seja efetivamente um decreto específico, para a indústria de transformação e para a cadeia do plástico, ele realmente não trouxe competitividade. Então, concordo realmente que, se vai haver conflito, e ele é um decreto, ele foi assinado pelo governador Sérgio Cabral à época, ele precisa realmente ser revogado, porque ele é inócuo. E a quantidade de empresas que foram atraídas, o Valadon falou das quatro, duas migraram para outro Estado, e eu sou capaz de insinuar, sem poder afirmar com absoluta certeza, que as outras duas empresas estão com o CNPJ inativo. Eles não estão tirando nota fiscal. Então, não serviu efetivamente para atrair as empresas. A indústria de transformação de plástico, só para deixar registrado, no país, é a quarta atividade da indústria de transformação que mais emprega no país. E nós estamos deixando isso para lá. É a segunda, levantamentos lá da Caged, que pagam os melhores salários na indústria de transformação, depois da indústria alimentícia. Também estamos deixando isso para lá. E é a sétima atividade de transformação industrial em termos de valor agregado, o que significa que é mais recurso para o nosso Estado. O Rio de Janeiro tem 480 indústrias, o Brasil tem 11 mil, nós temos 13 mil empregos, 13.300 empregos diretos, o país tem 325 mil. A gente quer um pedaço disso. A gente quer trazer um pouco disso para dentro do Estado do Rio de Janeiro. E é isso que a gente está defendendo aqui. O efeito multiplicador, nós temos um estudo de impacto, um estudo de viabilidade para o incentivo e para trazer as empresas para o Rio. E eu posso dizer para você que cada um milhão adicionado na produção da indústria de transformação de plástico, geramos 29 empregos, geramos um aumento de 3.335.000 na produção total da economia e nós temos um aumento no PIB de 1,3 milhão. Basicamente era isso, eu estou aqui realmente para defender isso, porque realmente acredito que se a gente não tiver competitividade, infelizmente, a gente vai ver as indústrias escolhendo outros Estados para instalar as suas empresas. Infelizmente, não é isso que eu gostaria de estar vendo. Então, basicamente era isso, eu queria agradecer a atenção de todos e torço aqui pela viabilidade do encaminhamento do projeto de lei do deputado siciliano. Obrigado. Doutor Gladstone, eu solicito a vossa senhoria que encaminhe à Comissão de Tributação esse estudo econômico que correlaciona investimento e geração de emprego. Porque eu gostaria de que este estudo fosse anexado ao trâmite do projeto de lei. Está ótimo. Tanto o estudo quanto esses números que eu acabei de citar, dos valores agregados à geração de empregos, também são estudos da ABPLAST, da Associação Brasileira da Indústria. Por favor, isto tudo é pertinente porque a Assembleia Legislativa contratou a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Rural para estruturar a nossa matriz em sumo produto e um sólido banco de dados. Tivemos até a primeira audiência de apresentação do desenvolvimento dos trabalhos na semana passada. e também encaminharei cópia desses elementos para essa equipe que está aqui coordenada pela nossa assessoria fiscal. Agradeço. Faço chegar a Gabriela amanhã. Faz favor. Muito obrigado. Secretaria de Fazenda. Eu não vou nominar quem desejar, porque são muitos. Queria só anunciar a chegada aqui do senhor Daniel Baltazar, do Conselho Regional de Química, representando. Chegou também a doutora Tatiana Abranches, da FIRJAM, e chegou o Vitor Grangeiro, da assessoria do governador. Por favor, Adilson. Bom dia, presidente, deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputada Marta Rocha. Bom dia, ilustres convidados. Obrigado. Embora, deputado, presidente, embora não seja a competência da Cefaz opinar sobre os projetos de desenvolvimento, é óbvio que, no caso do plástico, é uma cadeia que tem um buraco aí. Mas a nossa manifestação, deputado, vai se restringir ao aspecto da segurança jurídica do que o projeto traz. E, para isso, nós estamos nos dedicando bastante a esses trabalhos. O benefício é sempre muitíssimo importante para o Estado. Por isso, a gente está aqui com a equipe que faz o impacto, a equipe que coordena e que acompanha benefício fiscal atualmente na Cefaz, a equipe da superintendência de tributação. Em especial, o Pedro trouxe uma pequena apresentação que a gente vai mostrar para todos. E o nosso enfoque é exclusivamente a segurança jurídica. E acho que vou encaminhar para o secretário de Fazenda que essas minutas, quando tem a participação da SEDERI, que a gente possa já conversar sobre elas antes de chegarem ao Parlamento. O Adilson, a minha preliminar é o seguinte, é o seguinte, este projeto não veio do Executivo, veio do presidente da LERJ, mas, evidentemente, nasceu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. não só esse, como todos os outros. E o que seria o ideal, e aí não vou falar desse só, não, de todos os outros anteriores que foram encaminhados pelo Executivo, que, antes de encaminhar um projeto de lei de incentivo fiscal, pelo menos a Fazenda, o Desenvolvimento Econômico, por óbvio, a Procuradoria do Estado, que cuida do controle interno, da legalidade, e a Casa Civil, deviam estar juntos no mesmo projeto. porque eu já vi aqui chegar projeto que a Fazenda acha uma coisa, o Desenvolvimento Econômico acha outra, e, pior que isso, a Casa Civil discorda de um e de outro. Então, quanto a isso, eu concordo plenamente consigo. Daí, se é necessário, praticamente, tudo a gente fazer audiência pública para tentar mediar esses conflitos todos, e, evidentemente, os conflitos também com a iniciativa privada. Por favor, Pedro. Bom dia, deputado, presidente, deputada Marta Rocha, demais convidados, demais autoridades. Como o doutor Adilson falou, a nossa preocupação aqui, basicamente, é trabalhar com um aspecto tributário e, não com a finalidade da firula, da legislação tributária, mas dos efeitos que uma má legislação tributária, de um acúmulo de regras que se superpõe, podem trazer, ao invés de ser uma coisa positiva, o que podem trazer de ruim para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então, vou tentar ser o mais breve possível, em virtude da importância do tema e da necessidade do debate, o objetivo é verificar a conformidade das disposições desse PL à luz dos dispositivos, que norteiam uma concessão de benefícios, lei complementar 160-17, legislação do CMS, que hoje trata dos benefícios, que é o convênio 120-17, e das demais normas que tratam de benefícios no Estado do Rio de Janeiro. A finalidade eu acho que já está bastante discutida. É claro que, como o deputado colocou, ainda que não esteja pronta a nossa matriz de insumo-produto, a gente já tem um caso aqui que certamente vai constar dela. É uma lacuna, onde a gente tem o consumo, a gente tem a matéria-prima no Estado do Rio de Janeiro, e a fase que agrega o valor pode ser tributário, ou a gente tem que pesquisar, podem ser outras razões, a fase que agrega o valor migrou do Rio de Janeiro. Então, quanto à finalidade, que não é nem a nossa função dentro da Fazenda, mas é importante como a nossa apreciação do projeto de lei vai ser um pouco negativa, é importante frisar que ela está restrita à formulação tributária. Não é uma ideia de que o setor não mereça esse benefício. Então, esse slide aqui é o que a gente pode passar. Estamos trabalhando na regra, hoje, de uma guerra fiscal mitigada, aquela guerra fiscal em que os Estados faziam o que queriam, ela, de alguma maneira, está contida, mas existem ainda alguns problemas. A base, como todo mundo colocou e o próprio projeto fala, é a Lei Complementar 160 e, depois, o Convênio 190, ambos de 2017. Esse instrumento que está sendo utilizado, que é chamado adesão, e que, no mundo jurídico, e no mundo político e no mundo empresarial, passou a ter uma nomenclatura mais comum de colagem, ele está previsto na cláusula 13ª do Convênio, que diz que os Estados e o Distrito Federal podem aderir aos benefícios concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região. Então, ou seja, uma maneira, depois da convalidação de todos os benefícios, de reequilibrar os benefícios, é que, dentro de cada região, um Estado possa identificar um benefício reinstituído e fazer uma colagem. Então, a nossa preocupação é analisar de que maneira isso vai ser feito. Então, na cláusula 10ª, que dá a condição para efeito da reinstituição, as unidades federadas que editaram os atos e atenderam as exigências ficam autorizadas a conceder ou prorrogar os benefícios. A aplicação no disposto, no parágrafo 2º dessa cláusula, não pode, ou seja, no momento em que se faz essa colagem, resultar em benefício em valor superior ao que o contribuinte podia usufruir antes da modificação do ato concessivo. E também não retirar ou reduzir condições previstas no ato normativo vigente lá atrás. Então, a ideia é o quê? Nessa colagem, eu posso diminuir, posso diminuir o valor do incentivo e posso diminuir as condições, mas nunca aumentar o valor do incentivo nem reduzir o número de condições. No nosso caso particular, do PL para a indústria de transformação plástica, a cola se dá no parágrafo 1º do artigo 1º, configura adesão restrita à indústria plástica o incentivo fiscal previsto no artigo 7º e no inciso 14 do artigo 75 do decreto 43.080. Como o Edson colocou, essa disposição que está no decreto é buscada na lei de Minas Gerais, a lei 65 67 63 2697 lá de Minas Gerais e a gente então tem as citações expressas ao diferimento com a indicação do artigo 7º e ao crédito presumido no inciso 14 do artigo 75. Só que a gente identifica na análise que originalmente foi feita e agora foi aprofundada algumas impropriedades na regra de escolagem. E aí essa impropriedade ao nosso ver ela no primeiro momento pode não trazer assim não, isso a gente corrige, mas a segurança jurídica eu acho que tem que estar acima de tudo na medida em que se eu estou seguindo aquele regramento que foi apresentado há pouco vamos fazer sim alguma medida para ajudar o setor mas essa medida não pode ter dentro dela algum problema que na frente ao invés de trazer um benefício traga um problema para o Estado para a administração pública e para o empresariado. Então vamos lá, no caso do artigo 7º do decreto 43080 esse artigo 7º não foi reinstituído não consta lá como regra em que se pode fazer o benefício porque na verdade esse artigo 7º é um artigo que meramente explicita o que é o instrumento do benefício é como o Edson colocou o acordo de ferimento quando o imposto de uma fase da cadeia de circulação deixa de ser recolhido naquele momento e passa para o momento subsequente então como norma paradigmática para eu copiar um benefício para o setor de indústria plástica eu não posso utilizar a regra geral que trata do instituto do benefício na verdade na legislação mineira o artigo o dispositivo que estabelece os casos do diferimento é o artigo 8º imediatamente o artigo seguinte o imposto nas condições lá estabelecidas no artigo 7º será diferido nessas hipóteses anexo 2 em algumas hipóteses específicas de diferimento no anexo 9 e ainda naquelas não previstas nos supracitados anexos desde que autorizados mediante regime especial concedido pelo superintendente de tributação então tem aí um rabinho dessa disposição que já foi citado aqui que aparentemente é o que o estado de Minas Gerais vem se aproveitando a gente provavelmente isso pode estar acontecendo em outras unidades federadas vem se aproveitando para fazer essa burla ao que a princípio não poderia ser feito então aqui a gente tem outro problema que é a indicação incorreta dentro do PL do dispositivo a ser colado se eu colar o artigo 7º eu estou na verdade dando diferimento para todo mundo não seria nem só para a indústria plástica então essa aí é uma primeira ressalva que a gente que a gente apresenta e aí vamos lá então se ele menciona no artigo 8º os casos de ferimento previstos no anexo 2º quando a gente faz a verificação do anexo 2º não tem nenhum tratamento nos diversos itens do anexo 2º que envolve indústria de transformação plástica então efetivamente no momento que eu vá fazer a adesão eu não encontro uma vinculação para fazer a cola nos devidos termos no caso de diferimento previsto no anexo 9º é a mesma situação também a gente não consegue identificar nenhuma vinculação a um tratamento de indústria essa 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 apresentação deputado está aqui no computador e depois já pode ficar disponível para distribuir para o pessoal então em relação a essa primeira parte do dispositivo do artigo 8º a gente não enxerga nenhum dispositivo que permitisse a cola essa disposição ela perdão estou acelerando aqui na pressa tá bom então em relação ao diferimento fica só aquela hipótese né que eu chamaria assim de um benefício coringa um benefício que se eu for utilizar na forma como ele está sendo utilizado ele vale para qualquer produto ele vale para qualquer mercadoria simplesmente em função de ter o que um regime especial concedido por um órgão da administração tributária mineira perfeito então em relação ao diferimento a gente entende tá que se a gente aprovar o projeto da maneira como ele está colocado a gente vai ter problemas jurídicos que lá na frente podem se desdobrar de diversas maneiras o segundo né o segundo dispositivo é o crédito presumido inciso 14 do artigo 75 esse foi reinstituído tá e a redação dele é a seguinte ao contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado mediante regime especial concedido pelo diretor da ST de modo que a carga tributária nas operações saídas resulte no mínimo 3% observado o disposto no parágrafo 7 tá então vamos lá né a luz disso aí eu identifico inicialmente né que nos termos do PL que foi copiado tá houve uma menção ou uma disposição de uma legislação de outra unidade federada isso de per si não permite que a gente dentro do Estado do Rio de Janeiro citando o regulamento de uma outra unidade federada possa embasar qualquer tipo de benefício tá isso vamos dizer assim a nível da técnica de legislativa tributária tá merece aí uma correção no sentido de estabelecer o que olha eu tenho se eu ainda não tenho se a lei que está estabelecendo esse novo benefício eu não vou citar o benefício da outra unidade federada como o único paradigma né eu vou no considerando na emenda eu vou colocar essa disposição mas no texto da disposição eu tenho que identificar qual o benefício que efetivamente está sendo escolhido tá então em relação a essa segunda situação além dessa questão aí do do modo da concessão né que é o benefício coringa se eu copiar isso eu copio o benefício para qualquer empresa para qualquer setor e para qualquer produto a a técnica não adequada para colocar isso dentro do projeto de lei a outra situação rapidamente né que a gente falou há pouco né para puxar essa legislação eu não posso puxar uma parte eu tenho que puxar ela com todas as condições tá então o parágrafo sétimo tá tem algumas disposições que são mais mais genéricas a princípio eu teria que puxar também né inclusive uma disposição ali que ele mais adiante ele dá tem um tratamento mais favorecido para aquelas áreas de Minas Gerais que estão dentro da área da Sudene ô Pedro aí uma dúvida minha veja só você tem uma legislação do Estado de Minas Gerais nós não podemos evidentemente fazer uma adesão concomitante a uma legislação de Minas uma legislação interna de outra lei do Estado do Rio ou do Espírito Santo ou de São Paulo você tem que aderir sim eu só estou dizendo tem que aderir especificamente a um dispositivo legal de uma unidade federativa do Sudeste brasileiro bom agora no meu entendimento você pode aderir uma legislação é prioritariamente olhando um artigo e abrindo mão de outros que sejam a maior do que você quer dar você está entendendo não é você tem que aderir a ipsilíteres o que está escrito você não pode aderir a essa lei e propor em outro artigo algo superior ao que ela já dá de incentivo mas inferior pode é isso que eu queria acentuar perfeito perfeito peço desculpa na apresentação talvez eu tenha de algum modo deixado passar essa impressão quando eu citei esse dispositivo foi só a nível ilustrativo para mostrar dificuldade de trazer essas disposições até mesmo porque certamente quando a gente se aprofundar na análise específica de cada um dos detalhes eventualmente para uma determinada unidade federada um item pode não ser relevante da mesma maneira que o é para outra unidade federada aqui no estado do Rio de Janeiro na região sudeste a gente compete com o Espírito Santo que tem alíquotas quando a mercadoria é destinada para lá o produto ou serviço uma alíquota de 7% então na hora que a gente cola benefícios do estado do Espírito Santo tem que ter cuidado porque às vezes se eu copiar do jeito que está lá na hora que eu implantar eu vou ter algum problema mas só está corretíssimo então essa essa última esse último detalhamento está envolvendo o que? envolvendo a questão de que a cola tem que trazer todas as disposições então para fazer essa adesão a gente tem que rever tem que pensar de uma outra maneira lembrando que é um tratamento específico de forma concedido individualmente a contribuintes que fazem o protocolo então a gente tem que ter que construir uma disposição desde a lei para albergar essa possibilidade e para resumir isso tudo aí ou seja não é um benefício paradigmático ou seja é uma cola que é meio que um cola tudo qualquer material que eu quiser colar eu vou lá puxo essa disposição então em relação às primeiras observações que a gente faz são essas em relação ao ponto que já foi colocado aqui preocupação nossa também com esse acúmulo de normas o decreto 44.418 já tinha sido citado aqui mas na verdade a gente tem um benefício anterior um benefício de 2003 20 anos na verdade tem um de 20 anos tem um de 10 e agora a gente vai fazer outro então parece que a cada década está faltando um anozinho mas a cada 10 anos a gente faz um benefício para a indústria plástica e não está não está funcionando então é um benefício que teve a regulamentação pelo decreto 33.976 está em vigor e está com os efeitos até 32 crédito presumido nas saídas e o decreto que já foi citado aqui que tem diferimento tem crédito presumido tem redução de base de cálculo para algumas operações e tem a possibilidade de recurso do FUND então acho que estava na hora de pensar e aproveitar isso tudo e formatar do zero um modelo que seja que seja efetivo que atenda aí todos os requisitos inclusive aqueles da nossa legislação fazer estudo de impacto fazer estudo econômico etc em relação aí alguns chegando agora no final em alguns outros artigos do PL algumas sugestões o artigo 5º que estabelece uma série de impedimentos e restrições a gente entende que seria conveniente começar a fazer ter uma preocupação com a uniformização dos atos concessivos e nesse particular a lei 8.445 ela tenta fazer isso então uma sugestão que a gente faria era a possibilidade de dentro do possível na formulação desses novos atos sempre que se falar em condição se mencionar a 8.445 porque senão eu vou mudando uma legislação e as outras depois ficam soltas então eu acho que uma da é uma lei que tem controvérsia mas eu acho que esse é um grande avanço normas gerais sobre benefícios fiscais é algo que dentro do direito tributário a gente tem que pensar a nível nacional se não for a nível nacional a nível do nosso estado do Rio de Janeiro outra sugestão em relação ao artigo 6º questão das contrapartidas tentar estabelecer um pouquinho mais de firmeza de detalhamento na verdade não é apresentar resultado na na reunião que foi feita para discutir a a questão da está faltando aqui a palavra do não do estudo de impacto foi colocado a questão de uma grande empresa que está com benefício e o judiciário manteve benefício porque apesar dos maus resultados frente ao benefício a justiça disse o seguinte não mas ele apresentou o resultado então é uma redação que tem que apresentar o resultado não me parece uma uma boa situação questão também de resultado ambiental que precisaria Pedro duas duas questões uma dos cuidados que a gente tem tido aqui no parlamento é que infelizmente a maioria das pessoas quando vão produzir as emendas não leia a lei 8.445 de 19 essa lei foi uma lei preparada junto com o ministério público com o GAESF e teve uma ruptura à época entre a fazenda e o desenvolvimento econômico ruptura dos secretários e o tema foi esse e nós e a fazenda apoiou diga-se passagem a fazenda apoiou e exatamente diante disso é que a 8.445 virou lei que trata de todas as leis de incentivo mas quando o projeto vem à pauta as assessorias dos deputados sempre acham que tem que botar uma exigência a mais ou a menos sem ler a 8.445 aí começa a discussão das emendas aí a gente vai e afirma isso está escrito na 8.445 aí vem a famosa resposta o que abunda não prejudica enfim e aí vence a decisão da maioria isso quando é a questão das emendas e também os redatores quando são do executivo ou por não conhecer a 8.445 ou por dar muito trabalho ficar lendo para fazer a redação inventam redações também bom isto é uma questão quanto a 8.445 se ela tem que ser melhorada melhora a 8.445 e não fazer exigência em cada lei específica então este é um ponto chegou aqui o nosso deputado Alexandre nosso vice-presidente da da comissão e o o segundo ponto eu fui anunciar aqui é que os resultados eu tinha trazido essa questão do judiciário na reunião na última audiência pública é que os resultados tem que ser positivos tem que ser resultados que mostrem que houve avanço e não simplesmente ter resultados então esta redação é que precisa ficar clara e resultados a palavra positiva muitas vezes ela não é clara também porque quando você fala de meio ambiente são resultados negativos quanto a impacto e quanto a tributo ao desenvolvimento econômico positivo no sentido de geração de emprego e geração de renda então eu acho que essa é uma uma redação que tem que se procurar aperfeiçoar porque a redação do artigo 6 é genérico você pode dizer impactei negativamente ao meio ambiente não gerei emprego e não gerei renda mas apresentou resultados mas nesse sentido os resultados foram negativos e cá entre nós não cabe ao judiciário esse exame mesmo não porque se o parlamento e o executivo defere ao ao judiciário julgar mérito de matéria aí que a gente está liquidado de vez está liquidado de vez então só queria fazer essas duas observações que eu concordo com esses dois pontos que o senhor acabou de abordar última sugestão é em relação a questão do impacto econômico financeiro há um entendimento que essa disposição do artigo oitavo ela precisa ser modificada pelo menos como padrão no sentido de que a execução da presente lei fica condicionada a apresentação não é execução a PGE em função até de decisões agora já jurisprudenciais do supremo tribunal passou a entender que no momento da aprovação da lei é importante que o parlamento seja colocado lado a lado tá com os ganhos que advirão daquela renúncia com as perdas que se colocarão de outro lado eventualmente em alguns projetos eu posso não ter perda ser um projeto novo que só vai trazer acréscimo de arrecadação mas isso tem que ser previamente colocado no momento em que a lei está sendo discutida tá o Pedro essa é uma é uma é uma é uma questão que tecnicamente tanto nós quanto a procuradoria na apreciação dos projetos de leis seja no primeiro momento seja no segundo momento quanto a a posição de veto de sanção pelo menos nós na tributação e acho que a PGE também tem se posicionado dessa maneira mas é um é um entendimento aí que é é a nossa posição tá respeitamos aí a postura a primazia tá e a prerrogativa do poder legislativo Pedro olha só em tese eu concordo em gênero número miligrado com vocês para a proposição da fazenda ocorre que no mundo real não vem nenhum projeto do executivo com impacto nenhum se a gente fosse levar o que diz a DCT ao pé da letra todos deviam ir arquivo e o único que veio e que foi aprovado veio com impactos negativos foi setor de atacado há de lembrar dessa época inclusive com meu voto contrário no mérito exatamente por causa disso e falando deste governo porque se eu quiser eu estendo a mesma conversa para os outros passado três anos e meio deste governo porque os outros já acabaram o executivo pouco avançou nessa questão quando nós estamos aqui alardeando e a fazenda está contribuindo faz parte da equipe a construção da matriz insumo produto com sólido banco de dados exatamente para cumprir esse dispositivo então para excitar o executivo que também trabalhasse nessa direção tem se colocado essa redação do artigo oitavo que eu também não acho que seja execução é implantação mas por que para devolver a bola para o executivo a lei está aqui mas a vigência real da mesma é quando vocês fizeram estudos de impacto quando daqui a seis meses daqui a um ano daqui a dez quando o parlamento não se negou a verificar as condicionantes mas essa não pode não pode porque a rigor nada poderia nada poderia transitar nada poderia transitar e nem a iniciativa privada consegue fazê-lo porque Firjan por exemplo nos computadores da Firjan e o Sandro sabe disso que agora está em outra instituição não tem lá no banco de dados as notas fiscais eletrônicas por segmento então como é que vai fazer então a gente nessa área vive um chutômetro e a gente tem que avançar e o avanço para mim é essa questão da matriz e do banco de dados mas você tem razão agradeço e gostaria que você deixasse a tua exposição aqui para mim está aqui no computador pois não então só para a gente terminar um resumo do que em tese seria uma governança nessa área de legislação de benefício fiscal parte desse tributário que a gente reclama tanto aqui no Brasil de algum modo está vinculada a essa saída da situação da normalidade ou seja eu tenho uma regra normal e aqui foi citado o exemplo de a princípio uma lei 26 2657 que tem lá as maiores alíquotas do país convivendo ao mesmo tempo com uma série de tratamentos favorecidos de cargas tributárias muito reduzidas então essa preocupação nossa hoje a gente está aqui pensando numa lei nova para resolver o problema da indústria de transformação plástica e vimos aqui já há 20 anos eu fiz iniciativas nesse sentido e essas iniciativas não foram frutíferas uniformização estabilização dos atos normativos lembrando que além do setor público vem acontecendo muito nessa área de benefício por falta dessa segurança jurídica questionamentos judiciais bastante significativos questionamentos que depois deixam toda a estrutura financeira da empresa desorganizada em razão de um questionamento futuro de um benefício que serviu ali para haver uma viabilização a gente tem que estar ciente de um aumento do ambiente de controle de legalidade por parte dos órgãos públicos essa eu acho que é de conhecimento geral mas é importante chamar atenção que dentro dessa nova sistemática de confasamento de adesão a benefício as unidades federadas e as empresas instaladas no mesmo setor em outras unidades federadas a luz dessa documentação que é apresentada para registro no confas também vem fazendo um grande controle tá a alguns projetos de lei aqui do Rio de Janeiro que na hora que sai no diário oficial os colegas que trabalham nas secretarias de fazenda dos outros estados ligam para nós e já perguntam vem cá quando tem a cola explícita fica objetivamente explicado mas quando não tem a cola explícita eles ligam e dizem vocês estão colando da onde vocês estão colando ou seja eu diria que tem um big brother aí tomando conta muito mais do que antigamente de todos os passos que a gente dá nessa área tá e por fim algo que acho que é consensual aqui uma maior integração entre os órgãos da CFAZ e o poder legislativo no momento em que a gente estiver elaborando norma de natureza tributária tá muito obrigado deputado aproveitar aqui pra também fazer aí a referência ao deputado Alexandre que se juntou a nós aqui tá estou à disposição pra qualquer dúvida e os outros colegas aqui também vou fazer só uma observação passar aqui pra deputada Marta Rocha que pediu também pra fazer algumas observações eu queria sugerir a secretaria de fazenda e ao nosso procurador que a época do projeto dos atacadistas o executivo junto com o legislativo viu doutora Priscila Sacalem construíram a redação do artigo 19 o artigo 19 que em tese seria pra superar as contradições deste PL aqui do artigo 6º e 8º que era similar e como a lei dos atacadistas do seu ponto de vista do controle constitucional ela foi verificada e o judiciário deu por constitucional porque houve uma ação direta em constitucionalidade muito bem feita do Ministério Público Estadual e que no meu entendimento o Ministério Público Estadual tinha toda a razão mas quem decide é o judiciário o judiciário decidiu que aquela lei dos atacadistas é constitucional então a sugestão aqui que eu caso a gente chegue a um consenso ou não para superar essas suas duas contradições do artigo 6º e 8º que são reais são verdadeiras a gente colocaria a redação do artigo 19 do atacadista qual é a lei mesmo 9025 de 20 ok deputada Marta Rocha por favor Bom dia presidente deputado Augusto Paulo cumprimentar o deputado Alexandre Feitas cumprimentar todos os presentes na figura do subsecretário doutor Adilson eu vou ser muito breve deputado Augusto Paulo apenas para trazer algumas angústias que eu trago comigo toda vez que o tema é a questão do incentivo fiscal eu estou nessa casa desde 2015 meu segundo mandato e sempre assistir aqui sobretudo na nossa CPI da crise fiscal sempre assistir aqui uma divergência instalada no governo isso não é mérito desse governo entre a secretaria de fazenda e a secretaria de desenvolvimento social econômico desenvolvimento econômico obrigada acho que a situação aqui nesse governo se agrava na medida em que nós estamos no quarto secretário de fazenda e talvez no quinto secretário de desenvolvimento econômico então mais uma vez o legislativo e pode fazer e fez imbuído da sua atribuição o presidente André Siciliano apresenta um projeto cujo tema me parece deveria ter sido tratado no âmbito do governo do estado sobretudo quando a gente cita aqui um decreto de lei um decreto de 2013 que a secretaria de desenvolvimento econômico diz que para nada serve se para nada serve já que esse governo está aí desde 2019 e já que esse governo ao se apresentar postulando o cargo apresentou várias críticas ao governo anterior e se comprometeu a fazê-lo de forma diferente eu não entendo porque desse decreto ainda não foi não foi revogado e porque não veio pelo executivo se é que o executivo entende como primordial a concessão desse benefício porque que não veio pelo executivo agora tem o mesmo posicionamento do deputado Luiz Paulo porque me parece que de alguma forma esse tema foi gestado em algum espaço do poder executivo provavelmente na secretaria de desenvolvimento econômico e quando a gente traz a cola de outra legislação com as perspectivas todas de preocupação trazidas pela secretaria de fazenda através da subsecretaria da receita isso pelo menos para mim deixa mais instável a análise desse tema porque podemos estar trabalhando aqui num tema que lá adiante a própria secretaria de fazenda vai apresentar suas observações e o final disso talvez seja pelo menos um veto parcial e aí pontualmente deputado Luiz Paulo eu queria também registrar aqui que o que me deixa insegura cada vez que tenho que decidir sobre um incentivo fiscal e não olha para um incentivo fiscal como esse um olhar de bruxa como digo eu dizendo que é algo que tem que ser abominável não, não é eu só quero entender o benefício desse incentivo para o estado do Rio de Janeiro se conseguir me mostrar que esse benefício vai contribuir para que o estado do Rio de Janeiro não ostente o pior indicador de renda de todo o sudeste e para que o estado do Rio de Janeiro melhore a sua taxa de desemprego eu me dou satisfeita eu não faço parte da base do governo faço questão de dizer isso mas tenho uma postura independente e decido sempre pensando no que é melhor para o estado do Rio de Janeiro e para o povo fluminense e aí eu queria deixar aqui duas perguntas uma é que é relativa ao artigo quarto não sei quem poderia me responder essa pergunta não sei se a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou a Secretaria de Fazenda a mim me agrada muito a indicação de que esses incentivos estejam vinculados às empresas instaladas no arco metropolitano hoje o arco metropolitano que foi uma obra que levou 40 anos para ser executada hoje é um espaço abandonado inseguro e me parece que poderia ser uma boa alternativa para o arco metropolitano então eu queria saber se há algum entendimento por parte da Secretaria de Fazenda e se nós poderíamos dar se o governo através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico poderia dar efetividade a esse entendimento esse é algo que a mim a indicação desse da localização a mim me agrada profundamente porque me aproximei do tema arco metropolitano pela questão da segurança e acho que uma das formas de enfrentar o abandono e a insegurança que lá existem é talvez o fortalecimento econômico daquela região e a mim me agrada muito também sempre esse olhar da região metropolitana deputado Luiz Paulo também tem uma análise sobre isso eu acho que o governo trabalha pouco nesse tema do fortalecimento da região metropolitana e por último também concordo com essa observação feita pelo doutor Pedro no que se refere ao artigo sexto mas eu também sinto falta sobretudo quando o deputado Luiz Paulo faz agora a observação sobre o orçamento comparando 2021 com 2022 e as perdas que o governo terá eu queria saber se há uma estimativa desse impacto orçamentário por parte da Secretaria de Fazenda ou da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e se não seria o caso deputado Luiz Paulo embora a gente saiba que até a LERJ está contribuindo na medida que vai ter aqui uma uma ação específica através da assessoria fiscal mas se não seria o caso de antes de encaminhar o projeto a gente pudesse ter pelo menos uma visão uma expectativa desse impacto orçamentário porque embora eu concorde que o que o poder legislativo faz é deixar que é inserido na legislação uma previsão mas quando essa previsão virá ela virá quando quando já estiver estabelecido o incentivo fiscal então eu sinto falta de dados mais concretos para sedimentar a minha análise no momento do voto obrigada deputado deputada só esclarecimento em relação ao artigo 4 o artigo 4 no meu entendimento ele devia ser suprimido ou deixar genericamente prioritariamente no arco metropolitano porque a redação em si ela é abominável porque ela já excluiu na preliminar o município de São Gonçalo ora ele fala preferencialmente mas quando exclui São Gonçalo é um absurdo ele está tanto no arco quanto para o município de Itaboraí então essa coisa de nominar município no meu entendimento não deveria estar porque depois é um monte de emenda vamos botar mais município tanguá está no arco ou não está mas maricar por extensão você está entendendo então não é essa a disciplina no meu entendimento de uma lei quanto a outra questão que a senhora levanta absolutamente pertinente mas eu vou perguntar a fazenda e o desenvolvimento econômico eles fizeram algum estudo de impacto por favor eu vou passar para a senhora só precisa ficar nervosa não vai chegar a sua vez a gente enxerga o arco metropolitano ali e as suas áreas em volta como uma oportunidade para a gente atrair mais empresas para a região e para o Estado ali é uma área que a gente enxerga que tem esse potencial então assim o projeto nesse sentido é bem-vindo mas como o deputado Luiz Paulo falou a gente tem que refletir se vale a pena só fechar ali ou abrir para o Estado todo porque a partir do momento que você fecha numa determinada região você acaba gerando algumas distorções injustiças então essa questão é uma questão a ser refletida mas ali são áreas inclusive até o gaslube que é em Itaboraí que o arco passa ali são áreas potenciais para a gente atrair empresas estudo tem de impacto o estudo na secretaria não tem porque a gente não consegue ter acesso às informações que são por natureza sigilosas fiscais então a gente não tem nenhum estudo nesse sentido a fazenda tem algum estudo sobre isso ou é isso então presidente a fazenda prepara o estudo até na última audiência da 6331 da alteração depois da audiência nós já temos um estudo pronto para a próxima audiência precisa só é o tempo entre a gente conhecer o projeto e preparar o estudo as audiências são maravilhosas para dar esse a equipe veio hoje para conhecer de perto o projeto que na hora de fazer o estudo precisa conhecer cada detalhe senão sai equivocado então esse fluxo do estudo o estudo dificilmente vai estar pronto na primeira audiência mas na segunda com certeza a gente tem condições de apresentar o impacto tributário apenas eu só na lei da alternância e eu vou correr um pouquinho o segundo projeto de lei deputado Marta Rocha eu vou passar para a audiência pública de quinta-feira porque eu tenho que acabar impreterivelmente às 11h30 porque hoje tem a audiência pública da LDO que é um documento importantíssimo para o poder legislativo então só na alternância eu vou dar a palavra a alguém da iniciativa privada e seguida os dois do governo eu não sei se o Sandro não a Firjan já falou via o Gladstone não é Firjan? não não é também senão todos os sindicatos são Firjan então por favor o microfone no microfone bom dia bom dia a todos bom dia deputada Marta Rocha bom dia deputado Alexandre bom dia demais colegas eu ouvi a apresentação do doutor Pedro com muita atenção e fiquei preocupado com relação a alguns pontos que eu queria enfim expressar aqui o projeto em si eu acho que é importante a gente assinalar ele trata apenas de um diferimento uma mera postergação do momento em que incidiria o ICMS de uma etapa a ele fica postergado para uma outra etapa em nenhum momento o projeto diz que esse ICMS não será recolhido ao Estado diz apenas que haverá essa mera postergação então acho que é uma premissa importante porque às vezes fica parecendo que é um projeto que trata de uma isenção muito ampla e que gerará um impacto econômico relevante nos cofres do Estado do Rio de Janeiro o doutor Pedro mencionou um artigo primeiro sobre a questão da redação que está citada no projeto de lei e me parece que esse obstáculo ele pode facilmente ser superado através de um ajuste na redação uma emenda de forma que esse óbice não é um óbice intransponível qualquer ajuste na redação do artigo primeiro fará com que essa cola essa alteração via regra de aderência melhor dizendo se implemente de uma forma absolutamente legítima sem nenhum possível vício de constitucionalidade também não me pareceu haver problema a que essa cola se opere apenas com relação ao diferimento e eventualmente não se opere com relação ao crédito presumido que também é previsto na legislação de Minas Gerais o segundo ponto foi no sentido de que haveria uma lei a lei 4169 de 2003 se não me engano que já traria incentivos fiscais para a indústria do plástico e eu consultei muito rapidamente o texto da norma é uma lei meramente autorizativa muito provavelmente essa autorização do legislativo ao executivo foi suprida posteriormente através exatamente do decreto 4441 8 de 2003 que como dito aqui é um decreto ineficaz é um decreto que não funciona não atende o setor privado portanto não gera competitividade para a indústria fluminense em linha com essa questão sobre a falta de competitividade me parece que o projeto ele encaminhou bem em relação a cola atinente ao diferimento e portanto mereceria sim um cuidado uma atenção quanto a sua aprovação que são as questões preliminares que eu gostaria de endereçar me parece que é um texto enfim adequado mas que pode certamente ser aperfeiçoado pelo parlamento o Sandro então você por favor o que o senhor acha que pode aperfeiçoar manda a presidência dessa comissão a sua sugestão eu queria eu queria só discordar de vossa senhoria que diferimento não gera impacto vamos brincar consigo o senhor está trabalhando aonde no rio indústria no rio indústria se o rio indústria diferiu o seu salário para o senhor receber só daqui a um ano gerou impacto ou não gera um efeito de caixa o efeito de caixa pode ser a falência se o senhor não tiver dinheiro depositado no banco o diferimento é a sua falência no seu salário sem dúvida deputado os efeitos financeiros são evidentes do diferimento o estado deixa de ter caixa não pode investir principalmente quando estiver diferindo como levantou bem aqui a deputada para 2032 aqui é porque o impacto do diferimento que eu quis dizer é que ele gera ele atinge os cofres do estado de uma forma muito menos grave do que se nós estivéssemos diante de uma isenção ou uma redução de base de cálculo basicamente nessa linha ambos impactam a isenção pelo motivo óbvio mas o diferimento também queria passar a palavra a Priscila e o João Paulo depois está pedindo aqui que eu tenho que terminar às 11h30 por favor quero ver se o nosso Rodrigo Barreto ainda faz o da palavra primeiramente bom dia a todos parabenizar quem me antecedeu cumprimentar os deputados presentes na pessoa do presidente deputado Luiz Paulo e os demais colegas do estado e do setor produtivo deputado na verdade o gabinete do governador se manifesta aqui a gente vai falar em conjunto estava trocando aqui umas palavras com o doutor João Paulo que o nosso objetivo de vir a essa audiência pública juntamente com a fazenda com o desenvolvimento com a PGE é garantir que a política pública tenha segurança jurídica e que ela aconteça de forma a trazer realmente o desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro só deixando claro o projeto de lei não começou no executivo um projeto de lei de iniciativa do presidente deputado André Siciliano é óbvio que a gente sabe é notório que a Secretaria de Desenvolvimento tem contato contatos constantes com o setor produtivo esse é o papel da Secretaria dentro do governo do estado essa é a porta de entrada para que os empresários façam seus pleitos e que dentro da nossa avaliação apresentemos ou não mensagens ao governo então como bem falou doutora Gilson não temos um estudo de impacto pronto porque o projeto de lei não nasceu conosco para além gostaria só de deixar também que a intenção do governador Cláudio Castro é trazer o desenvolvimento especialmente nesse setor que é uma vocação do nosso estado que é o setor plástico setor que tem a ver com a indústria do petróleo e que a gente precisa sim aproveitar a nossa vocação e também concordar com o doutor Pedro quando ele fala que é uma oportunidade da gente harmonizar a nossa legislação os benefícios fiscais como a gente bem sabe hoje a gente vive gostei uma guerra fiscal mitigada mas enquanto não tivermos uma reforma tributária me parece que a gente não vai deixar de ter uma guerra fiscal enquanto os estados podem aderir aos benefícios dos estados vizinhos e também estender os benefícios internamente sem precisar passar pelo confaz e pela unanimidade de votos lá a gente tem uma oportunidade da guerra fiscal acontecer e aí ela tem que acontecer aqui no estado do Rio de Janeiro não sei se alguém lembra a gente ainda está no regime de recuperação fiscal ou tentando entrar nele então se a gente não andar na linha como bem foi falado aqui o ministério público vai suscitar uma ação judicial e se ela for julgada procedente a gente corre o risco de ir em descumprimento a um artigo da lei complementar 159 que é do RRF ser excluído do regime de recuperação fiscal então os órgãos do governo do estado dentro dos limites da legalidade da segurança jurídica que estão aqui para viabilizar a política pública mas também trazer segurança jurídica e é nesse contexto que eu queria passar a palavra para o doutor João Paulo que tem também algumas considerações relacionadas à procuradoria do estado muito obrigada obrigado doutora bom dia a todos deputada Marta Rosta deputado Luiz Paulo deputado Alexandre Freitas e meus colegas aqui presentes a PGE está à disposição para colaborar com esse projeto e será ouvida formalmente no processo legislativo como sempre eu não posso aqui adiantar a interpretação jurídica que o procurador-geral do estado dará a futura lei caso ela venha a ser aprovada mas há uma questão aqui que eu já adianto que me preocupa falamos muito sobre o planejamento na concessão de benefícios fiscais isso é uma preocupação muito importante dessa casa e tanto é que vimos isso na recente apresentação do seminário do projeto de construção da matriz de insumo semana passada que demonstra preocupação com o planejamento na concessão de benefícios fiscais mas tem uma segunda questão que preocupa a PGE quanto a constitucionalidade do benefício ela foi até adiantada na apresentação do Pedro Diniz superintendente de tributação na ótima apresentação dele que é quanto ao alargamento possível alargamento desse benefício que estaria sendo copiado de Minas Gerais como ele mesmo disse quando copiamos um benefício é necessário que haja uma cópia fiel não é possível haver um alargamento e parece aqui que tem um detalhe quanto ao diferimento que acaba aumentando a renúncia de receita muito mais do que se esperava porque de fato o diferimento não leva a renúncia de receita mas se como disse uma postergação de caixa mas se ele for combinado com outro benefício aí sim ele gera renúncia e essa é a nossa preocupação é porque é porque está associado ao crédito presumido ele acaba se associando porque apesar e o órgão especial do Tribunal de Justiça tem precedentes nesse sentido até porque o imposto que deixou de ser pago na entrada ele vai ser diferido na saída quando aquela mercadoria sair aquele imposto vai ser reduzido também então o imposto é reduzido tanto na saída quanto na entrada e o projeto o artigo terceiro fala isso que o imposto diferido deverá ser recolhido no momento da saída aplicando-se a alíquota de destino não se aplicando o 39 do regulamento de CMS e o regulamento de CMS dizia que quando ocorre o diferimento o imposto diferido é exigido na saída então ele tira essa exigência do imposto na saída então é um detalhe que parece que o diabo mora nos detalhes aqui porque a renúncia aumenta muito mais muito mais do que a renúncia feita por Minas Gerais então esse é o registro que a APGE gostaria de fazer porque certamente levará a judicialização desse projeto e de fato tem um Big Brother com lupa olhando os órgãos de controle e olha o Ministério Público ajuiza muitas representações e nos preocupa também a permanência no regime porque estamos aqui aumentando um benefício sem uma autorização em convênio então brevemente era só isso que eu queria registrar eu agradeço queria passar aqui rapidamente para o Dr. Rodrigo Barreto antes da gente encerrar a nossa audiência de hoje por favor Dr. Rodrigo Bom dia deputado bom dia a todos minha fala aqui vai ser bem pontual acho que ficou em consenso já de que a indústria não tem competitividade suficiente de que a cola de Minas Gerais ela foi feita foi convalidada o benefício fiscal de Minas Gerais está convalidado em relação eu queria falar rapidamente aqui sobre primeiro essa questão de que a alíquota da 6979 é muito alta e as alíquotas efetivas são baixas de fato são mais baixas mas são mais baixas no Brasil inteiro a gente não pode achar que só o Rio de Janeiro concede benefício fiscal tanto é assim que pelos dados da CONFAS dados oficiais do CONFAS o saldo da balança comercial interestadual de Minas Gerais para o Rio de Janeiro era de 25 bilhões negativo para o Rio de Janeiro em 2020 em 2021 esse saldo dobrou então foi para 50 bilhões de reais a mais então a gente colar Minas Gerais pelo menos é um indício de que a gente está copiando quem está com competitividade no mercado o estado do Rio de Janeiro dobrou volto a falar aqui o déficit em relação ao estado de Minas Gerais em relação a esse ponto técnico sobre o diferimento eu discordo um pouco aqui do que foi falado apesar do respeito ao que foi discutido o diferimento ele nada mais é do que uma postergação no momento do pagamento então ainda que você combine com o crédito presumido na saída fato é que como eu tenho uma tributação de 3% o que eu estou mudando é o tamanho do meu crédito presumido porque se o que eu pago na entrada daria direito a crédito na saída o que eu estou mudando para que minha tributação na saída seja de 3% é só o tamanho desse crédito que eu estou dando se eu estou admitindo que eu estou só diferindo e aquele imposto da entrada ele vamos supor me dava 10 reais de crédito como eu tenho crédito presumido eu não vou ter o crédito dos 10 porque os 10 eu já teria então no final das contas a gente está falando que o benefício fiscal no caso é o crédito presumido na medida que ele não zera a saída ele dá crédito presumido e aí o crédito presumido vai só variar qual é o tamanho desse crédito então entendo aí que o diferimento conforme decisões já do judiciário ele não é benefício fiscal ainda que possa gerar algum efeito de caixa para o Estado ele não é benefício fiscal nesse caso associado e aí falou muito bem o procurador João Paulo quando ele é associado há uma discussão se ele seria um benefício fiscal ou não mas no caso de crédito presumido eu só estou mudando qual é o tamanho do meu crédito e aí a legislação de Minas Gerais que permite essa cola ela diz que eu tenho crédito presumido de forma que a tributação seja 3% então se eu não se eu entrasse com 0 eu teria um crédito presumido de 17% se eu tivesse entrando tributado considerando o diferimento eu teria um crédito um pouquinho menor no final das contas eu tenho o benefício de fato no crédito presumido e aí só para finalizar aqui em relação ao artigo 4º quando ele fala preferencialmente eu concordo integralmente com o que foi dito aqui pelo deputado Luiz Paulo eu acho que esse artigo devia ser suprimido ele só gera confusão quando ele fala preferencialmente porque alguém pode interpretar de que quem não é preferencialmente não tem esse direito e por fim mencionar aqui mais uma vez o Sandro já comentou e alguns já comentaram que de fato apesar do artigo 1º prevê a cola de Minas Gerais ele não tem um artigo que traga esse crédito presumido de forma que a tributação seja de 3% então eu já trouxe aqui deputado eu posso mandar depois por e-mail mas eu já trouxe também aqui por escrito uma minuta de emenda para resolver essa questão então em Minas Gerais era isso só para finalizar aqui em relação ao artigo 6º que eu acho que é uma discussão importante quando ele fala da questão de metas e o que tem que ser anualmente apresentado os resultados econômicos eu concordo que o benefício fiscal ele tem que ser concedido para trazer o desenvolvimento para o Estado mas acho que essa meta ela tem que ser muito bem medida porque quem já abriu um negócio quem participou de um negócio sabe que você tem um plano de negócio que não efetivamente vai dar resultado no primeiro ano nos primeiros 6 meses então a gente não tem nenhum problema em ter meta mas essa meta ela tem que ser bem calibrada porque muitas das vezes você faz o investimento enorme e só vai começar a ter o retorno de fato daqui a um tempo e aí me parece que a redação do artigo 6º é acertada ainda que ele não diga que o resultado tem que ser positivo porque eu acho que política fiscal só se faz com dados e aí eu acho que a partir do momento que ele prevê que eu tenho que obrigatoriamente apresentar esse dado pode ser que isso não resolva para o projeto que a gente está aprovando hoje mas daqui a 5 anos para medir se esse projeto valeu a pena se ele surtiu os efeitos para a gente rediscutir esse projeto esse artigo 6 garante que a gente vai ter os dados e eu volto a dizer aqui que eu acho que política econômica e social só se faz com a base de dados amplas então deputado em linhas gerais eram essas minhas considerações agradeço só sugerir a vossa excelência vossa senhoria que depois leia o artigo 19 da lei dos atacadistas o Jorge eu vou te propor o seguinte quinta-feira às 11h30 nós vamos fazer audiência pública sobre 3 projetos de lei a gente abre com a tua palavra sobre o plástico que ela é importante para a gente é porque eu estou aqui eu já falei com o presidente da comissão de orçamento e pedi 10 minutos para ele começar a outra lá deputado Alexandre por favor bom dia a todos eu queria registrar minha felicidade já que o presidente André Siciliano está olhando para um governo verdadeiramente liberal que é o governo de Minas Gerais e reconhecendo que as medidas estão funcionando e que a social democracia já está falida e não é à toa que Minas está voando e o Rio de Janeiro se encontra no atraso vou concordar com o artigo 4º acho ele completamente absurdo não cabe ao Estado querer dizer aonde que o empreendedor vai se basear acho inclusive que isso viola princípios da liberdade econômica e eventualmente se isso for aprovado eu já digo que vou judicializar esse artigo discordo absurdamente sobre a questão do diferimento não é incentivo fiscal dizer que a renúncia fiscal de ferimento é ignorar os resultados de Santa Catarina quando eles acabaram com a substituição tributária o que houve foi um aumento da arrecadação em 5% e aí queria registrar o meu PL 3905 que trata justamente do fim da substituição tributária para diversos produtos e eu venho combatendo a substituição tributária já há algum tempo aqui nessa casa acho que é um roubo antecipado sem que o empreendedor veja qualquer perspectiva de lucro e o Estado arrecadando antes que a pessoa consiga sequer vender para o seu consumidor final e vou continuar combatendo essa aberração que eu entendo que é um roubo descarado e que leva muita gente a falência por conta dessa política tributária diante da incompetência do Estado em arrecadar diante de uma base contributiva maior que é o que deveria ser cobrar menos de mais gente e não cobrar muito de pouca gente obviamente que enquanto liberal sou a favor da redução de imposto a qualquer tempo pelo motivo que for e para que quer que seja mas me incomoda um pouco a gente só ficar debatendo redução tributária para setores eu tenho dois PLs aqui que querem trazer efetividade a recente decisão do STF que reduz o ICMS para 17% da energia elétrica vai beneficiar todo mundo nesse Estado mas fica inclusive já foi debatido isso em plenário dizendo que vai haver queda de receita e que para mim pouco importa porque o Estado tem que se adequar à declaração de essencialidade da energia elétrica e já digo também de antemão que eu vou ingressar com uma representação caso essa casa não debata isso de forma produtiva um dos PLs acaba com a incidência do FECP na energia elétrica porque não tem sentido algum bem essencial sofrer incidência do fundo de amparo à pobreza e querendo trazer a 17% a alíquota máxima dentro da energia elétrica eu tenho certeza que todos os empreendedores do Estado vão gostar dessa medida e também das pessoas dos consumidores em geral eu tenho um projeto aqui que trata do ICMS de compra de armas e munições hoje o Estado do Rio só perde para a Bahia e quando eu fiz um ofício à Secretaria de Fazenda me trouxeram uma arrecadação vergonhosa em cinco anos o Estado do Rio de Janeiro arrecadou apenas um milhão de reais é obviamente que as pessoas que adquiriram armas no Estado do Rio de Janeiro continuaram adquirindo só que adquiriram armas em outros estados ou seja é perda de receita por conta de uma política estúpida que não se iguala a outros estados e na geração de emprego eu tenho a minha PEC que acaba com a proibição da indústria armamentista vir para o Estado do Rio hoje o Rio de Janeiro perde empregos para Goiás para Santa Catarina para Rio Grande do Sul e a gente fica num debate besta de armamento ou desarmamento sendo que a instalação de indústrias de armas aqui a única coisa que a gente discute é aumento de arrecadação para o Estado e geração de emprego dentro do Estado então pedir para que o governo e para que a Secretaria de Desenvolvimento a Secretaria de Fazenda comecem a olhar um pouco para as proposições que estão tramitando aqui no Parlamento a gente não precisa inventar a roda basta ter bom senso e olhar boas ideias que com certeza o Estado do Rio de Janeiro vai melhorar na sua condição de arrecadação de geração de emprego de geração de renda obrigado presidente agradecendo ao deputado Alexandre dizer que o nosso debate hoje é só e somente sobre a indústria plástica porque discordo em gênero número e grau em todas as afirmações do deputado Alexandre mas não vou promover esse debate e se eu não discordar eu entrego o meu mandato bom dito isso eu queria só alertar que isto aqui é uma audiência pública audiência pública doutor João Paulo não tem caráter deliberativo quem manda no parlamento é o plenário então quando a gente termina a audiência pública a gente oficia ao presidente da casa com cópia o presidente da comissão de constituição e justiça daquilo que a gente acha o possível de ser levado a plenário para tentar salvar o projeto de lei nós não decidimos porque a comissão de tributação ela vota em plenário e só vota no mérito a favor ou contrário é só ficar claro porque isso aqui não é uma instituição deliberativa então dito isso eu agradeço a presença de todos e a gente vai dar continuidade a esses debates com três projetos antes liberando a palavra para o doutor Jorge Serqueira do IBP quinta-feira às onze e meia aí a gente poderá ter um tempinho meia hora a mais porque nós poderemos ir até às quatorze horas quatorze horas eu também sou obrigado regimentalmente a encerrar porque inicia-se o expediente inicial muito obrigado pela presença e a contribuição de todas e todos está encerrada a audiência pública e aí de Legenda Adriana Zanotto